Fala galera, hoje eu quero falar pra vocês desse produto aqui, o silicone oil spray da Solifes Galera, é um produto que eu recebi recentemente da Solifes, não utilizei ainda e vou utilizar hoje pela primeira vez Ele é um produto em silicone que promete te entregar aqui uma película protetora sobre a sua bike Que além de causar aquela impressão mais bacana, ou seja, deixa a bike com um visual mais legal Também preserva toda a superfície da bike Por isso, se você estiver interessado, vamos até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como que funciona esse produto Que pode ser uma excelente solução pra preservar e também deixar a sua bike com um visual mais bacana Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja muito bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle Já faz um tempo aí que eu recebi esse produto, mas ainda não tive a oportunidade de testar Lembrando que não é necessário que você tire as rodas da bike pra poder fazer os testes Aqui a minha está sem um aumento, sem rodas, sem corrente, porque hoje eu fiz uma limpeza mais profunda E aí eu não quis colocar agora, deixei ele de lado pra poder fazer a aplicação do produto Se você tirar, eu acho que fica até mais fácil de aplicar e tudo mais, mas não é necessário, tá bom? Já vou explicar daqui a pouco como a gente faz pra aplicar Que eu vou aplicar aqui também pela primeira vez junto com vocês Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse produto Bom galera, ele é uma película de proteção em alta performance Nosso produto é indicado para acabamentos em superfícies pintadas Revitalização de peças em partes plásticas e borrachas Então quer dizer que eu posso aplicar aqui em toda a parte do meu quadro Ou seja, tudo que é pintado, isso eu entendo aqui inclusive suspensão Tudo aqui eu posso aplicar o produto Partes plásticas como o passador aqui eu posso passar E qualquer outra parte emborrachada E vocês viram aqui que a proposta dele é revitalizar as peças E dar também um acabamento, aquele acabamento legal Ficar com um visual mais bonito, mais brilhoso Inclusive se a pintura for fosca, como é o caso da minha aqui também Deixa um visual mais bacana Além disso pessoal, eu tenho relatos de pessoas que disseram que utilizaram esse produto E além desse visual todo que ele dá aqui, como a gente já explicou Ele realmente protege mais a superfície da bike Inclusive facilita na hora de fazer alguma limpeza Isso porque como ele cria uma capa protetora Fica muito mais fácil na hora de, por exemplo, passar um pano Quando a bike não está tão suja, está apenas com um pouco de poeira Você tira aquela sujeira com mais facilidade Um paninho seco ou até mesmo um pincel Fica muito mais fácil É uma opção muito bacana para você que, por exemplo, mora em apartamento Ou em uma casa onde você não tenha um espaço adequado Para fazer a limpeza da bike Aí fica muito mais fácil para você fazer esse tipo de limpeza Ajuda bastante Bom, pelo menos é o que está prometendo A Solifes a gente sabe que eles costumam entregar produtos realmente de altíssima qualidade Eu já venho utilizando lubrificantes e produtos da linha Dermi E vários outros produtos aqui da Solifes que não tem me atendido muito bem Agora vamos ver esse produto aqui Que eu imagino que deva ser também um bom produto Mas vamos ver agora a aplicação A gente bem antes de usar e para maior precisão na aplicação Utilize um extensor, pulverize no local desejado com as peças plásticas e superfícies pintadas Até aí tudo tranquilo Então a gente vai abrir Ele já vem aqui inclusive com esse pequeno aplicador aqui Tá bom pessoal? Já vem aqui colocadinho Pelo menos eu já recebi o meu dessa forma aqui Não utilizei ainda Está até com o plástico aqui A primeira vez que eu vou utilizar Então vai ser junto com vocês realmente para a gente ver como que fica Agora um detalhe muito importante Antes de eu aplicar vou mostrar aqui para vocês um detalhe bem interessante Bom galera vale lembrar que aqui por exemplo É as pastilhas de freio da minha bike E essa é a única coisa que eu estou tendo o cuidado De não acabar contaminando Ou seja de pegar o produto ali Essa é a pastilha de trás E aqui na pastilha da frente Eu fiz a mesma coisa Eu protegi elas aqui com uma espécie de guardanapo Aqui um papel toalha Está protegido Mas você pode proteger inclusive com um pano mesmo na sua casa E só lembrando que caso a sua bike esteja com as rodas Você também precisa proteger os discos Porque os discos também podem contaminar depois a pastilha Só muito importante Não deixa contaminar ali Porque qualquer tipo de óleo que venha pegar na pastilha Pode comprometer o funcionamento normal dos seus freios E aí não é bacana Por isso leve isso em consideração Bom a minha aqui já está tudo certo Vamos agitar bem aqui o produto Bora Bom pessoal Toda vez que eu aplico algum produto assim Eu nunca passo ele direto assim Que é para não pegar excesso Então eu estou passando assim aos pouquinhos Toda a parte pintada Detalhe hein Perfuminho até que é gostoso Galera acabei de passar na bike toda Foi bem rápido Eu levei alguns segundos aqui Acho que um minutinho Lapo passei em tudo aí Como vocês puderam ver E eu voltando aqui Já para olhar na parte onde eu já passei E observei aqui que ele praticamente já secou Então deixa eu mostrar para vocês Como que ficou aqui agora Então deixa eu mostrar para vocês E já está seco mesmo Como a gente pode ver Eu estou passando o dedo aqui Nesse cantinho aqui Acho que eu acumulei um pouquinho Mas está bom Está aqui a solução pessoal Vou deixar na descrição do vídeo aqui Todos os dados As informações também Sobre esse produto aqui Caso você queira adquirir E testar aí na sua bike Acredito que vale a pena o teste Também as informações da Solifest Que teve todo o cuidado De enviar esse produto para a gente aqui também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Aproveita para deixar para mim aqui nos comentários Se você já conhecia esse produto Ou algum outro produto semelhante aí Deixa aqui para mim nos comentários E depois também Se você fizer o teste Achar legal Achar bacana E indiferente do seu feedback É muito importante você vir aqui E deixar o feedback aqui E falar para a gente aqui O que que achou Beleza? Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau